Olá meus amores, sejam bem-vindos ao canal do Marco Silva. Eu sou o Barbudinho e hoje eu vou ensinar para vocês aquela receita marota de deixar água na boca. Então, sem mais demora, pôr-a para os nossos ingredientes e roda a vinheta! Olha aqui a nossa batata maravilhosa, como ela ficou bem bonita e com um aspecto crocante por fora e muito macio por dentro. Então, vamos lá. Olá de novo meus amores, já deixou aí o vosso like, se inscreveu no nosso canal, ativou o sininho, então bora lá para a nossa preparação, então roda a vinheta! Para fazermos a nossa batata fondant, nós vamos precisar de 6 batatas lavadas, que depois vamos descascar, 6 batatas grandes, um cortante para darmos forma à nossa batata, vocês podem encontrar nas lojas do chinês ou nas lojas que vendem material de cozinha, 200 ml de azeite, 200 ml de azeite, 2 colheres de margarina, bem cheias, pimenta moída, pode ser branca, preta ou a que vocês tiverem em casa ou pode ser em pó, 1 colher de tomilho bem cheia, ou pode ser alecrim também, 2 dentes de alho esmagados, sal a gosto, meio litro de caldo de carne, líquido, o que eu fiz foi derretir 2 cubos de caldo de carne em água e fervi, então é isso! Olá meus amores, vocês querem aprender como se faz esta batata fondant? Então, venham daí aprender como se faz esta batata deliciosa, que fica, ela fica bem crocante e fica por dentro muito macia, então se vocês quiserem saber como se faz, eu vou explicar tintim por tintim a nossa batata, está bom? Não se esqueçam aí de inscrever no nosso canal, deixar o vosso like e deixar nos comentários como é que vocês fizeram a vossa batata, está bom? Então, bora lá para o nosso vídeo! Para começarmos, vamos descascar a nossa batata. Vamos retirar aqui só algumas partes pretas, vamos colocar em água. Vamos utilizar aqui uma batata, descortar aqui um pouquinho, vamos aproveitar a batata para fazermos uma sopa, batata que sobra, né? Eu fiz uma base deste lado e uma deste, agora com o cortador vamos cortar a nossa batata, tá bom? Vamos... Até o final... Este bocados aqui nós aproveitamos para sopa ou para purés, tá bom? Não vamos jogar fora, tá? Opa! Anda cá! Agora aqui vamos dar um toquezinho aqui na nossa batata, aqui podemos alisar um pouquinho mais, aqui outro, um pouco, vou tirar mais uma batata... e novamente... e novamente... e novamente... deixa eu mostrar aqui mais uma vez... fazemos uma base... do outro lado igual... uma base... com o nosso cortador... vamos cortando... até o final... depois... cortamos uma base na nossa batata... virou... cortamos... outra base... com o nosso cortador... vamos cortar a nossa batata... acho que... de um lado... pressionamos... do outro... do outro... assim... agora... retiramos... ó... você vai pressionar... a batata... e as restantes... são... iguais... vocês podem... dar aqui... um... 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 toque... para ela ficar bem direitinha... aqui igual... tem vamos... as nossas batatas... prontinhas... agora vamos para o próximo passo... Em uma frigideira, colocamos o nosso azeite, deixamos aquecer. Colocamos a nossa batata para dar uma cor à nossa batata. Colocamos 2 dentes de alho, esmagados com a casca. Sal, pimenta. Colocamos o tomilho. E vamos deixar de frita a nossa batata de um lado, depois voltamos do outro para fritar-nos um pouco a nossa batata. Vamos verificar como está. Ainda não ganham cor. Vamos deixar pelo 1 minuto, pelo menos, a nossa batata a fritar. Vamos voltar à nossa batata. Como podem ver, ela já corou. Já tomou cor. Tempramos novamente com sal e pimenta. E tomilho. Vamos deixar corar por mais um minuto. Depois da nossa batata frita, de ambos os lados, vamos colocar a nossa manteiga para derreter. Vamos baixar o fogo. E retiramos. Vamos colocar em um tabuleiro a nossa batata. O tabuleiro de levar ao forno. Anda cá, não fujas. Colocamos. Colocamos o nosso seco com a nossa manteiga. Já retiramos o alho, e agora vamos colocar o nosso calque de carne. vamos levar ao forno 160 graus durante 40 minutos vamos levar então a nossa batata para assar durante 40 minutos a 160 graus e já voltamos para mostrar o nosso resultado vamos retirar a nossa batata deixa eu mostrar aqui para vocês como ela já está prontinha e agora vamos colocar aqui para a refeição um pouquinho e vamos servir depois e aí E aí